Todo crescimento requer um processo, nós queremos alcançar o crescimento, mas nós não queremos passar pelo processo, porque o processo dói, existem os dois lados da moeda dentro do processo, a dor e o crescimento, todas as vezes que Deus permitir o processo, ele já preparou o crescimento, você precisa entender Quanto mais cedo você entender o propósito do teu processo, mais rápido você vai alcançar o crescimento, Deus não permite crescimento sem processo, porque se você crescer sem passar pelo processo, lá na frente você não vai conseguir lidar Lá na frente você não vai ter estrutura para você administrar o que Deus coloca na palma da tua mão, e você precisa entender Ei, José alcança o crescimento, depois de passar pelo processo, Jó é restituído e recebe tudo em dobro, cresce materialmente e espiritualmente depois de passar pelo processo Abraão vive o cumprimento da promessa, depois que passa pelo processo, ei, todas as vezes, entenda, vou te falar novamente, todas as vezes que Deus quiser te fazer crescer, você terá que passar pelo processo E vai doer, e no meio do caminho, você vai fazer de tudo para não sentir a dor Mas a dor vai ser necessária, para que você tenha estrutura, para lidar com o crescimento Porque o crescimento, porque o crescimento, ele requer maturidade, e a maturidade você só consegue no processo Então, essa é a palavra a qual Deus manda te entregar no dia de hoje, porque você não está entendendo porque está doendo tanto Talvez você está aí do outro lado dizendo, mas irmã, a senhora está falando essa palavra para mim, porque a senhora não entende o quanto dói A senhora não sabe o quanto está doendo Mas Deus manda te dizer no dia de hoje Dói para crescer Dói para que você chegue E está doendo para você saber administrar Aquilo que eu já preparei, diz o Senhor Então, Deus te diz no dia de hoje Que o crescimento será alcançado E você precisa abraçar A dor do processo Não é fácil abraçar a dor do processo Mas é necessário Sabe para que? Para que você Consiga terminar As fases O processo tem fases E para que a gente passe as fases É necessário que a gente abrace a dor Quando a gente abraça a dor, a gente entende Abraçar a dor Não é ser feliz com a dor Abraçar a dor do processo É compreender que existe um propósito de Deus dentro do processo Compreender é diferente Compreender é diferente de aceitar a dor Não estou falando em aceitar Porque aceitar a dor não é fácil, é difícil Mas entender a dor é necessário Para que se pule as fases Entendeu? Então Deus te diz assim no dia de hoje Fases já foram puladas Processos já foram concretizados E é necessário que você só entenda O mistério que tenho eu por trás do processo que tu estás vivendo Toma posse dessa palavra Porque Deus manda te dizer Que tem crescimento dentro dessa situação E quanto mais cedo você entender Mais cedo você chegará ao crescimento Que Deus já preparou dentro dessa situação Toma posse e já declara nos comentários Deus vai me fazer crescer no final desse processo Deus me fará crescer no final desse processo Deus te abençoe Deus te abençoe